Salve torcedores santistas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no nosso Santos Futebol Clube. Eu sou o Jacó e vamos com as últimas notícias do nosso amado Santos. Vamos começar! Santos inicia forte reconstrução após rebaixamento. João Schmidt é o oitavo reforço. Após enfrentar seu primeiro rebaixamento, o Santos está determinado a revigorar sua equipe visando o retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2023, o clube demonstra atividade intensa no mercado de transferências. Neste sábado, o alvinegro praiano anunciou a contratação do volante João Schmidt, de 30 anos, que estava sem clube após sua passagem pelo Kawasaki Frontale, no Japão. O pré-contrato oferecido pelo Santos tem validade de 12 meses, com a opção de renovação por mais um ano. Marcelo Teixeira, ainda não oficialmente na presidência, adota essa postura nas negociações. Com João Schmidt, o Santos alcança sua oitava contratação nesta janela de transferências, juntando-se a Enner, Jorge, Aderlan, Gil, Juliano, Otero e William Bigode no reforço do elenco. A trajetória do novo contratado teve início no São Paulo, por volta de 2010, onde conquistou a Copa São Paulo ao lado de craques como Casemiro e Lucas Moura. Em sua última experiência no futebol japonês, conquistou três títulos, incluindo o campeonato japonês, a Supercopa do Japão e a Copa do Imperador, participando de 44 partidas, contribuindo com um gol e duas assistências. Após esta contratação, os dirigentes do Santos continuam atentos ao mercado, buscando mais reforços e avaliando destinos para jogadores com salários mais elevados, dando seguimento à reestruturação do elenco. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento eu trago mais notícias do nosso chamado Santos. Fiquem ligados!